O Bahia perde na estreia do campeonato brasileiro. Pra mim, nenhuma novidade, apesar de no fundo ter um pouquinho de esperança. É, Márcio, mas a gente esperava, né? Por tudo que você falou na abertura aqui do Fogo Cruzado, do Internacional sem a confiança do torcedor, a imprensa criticando bastante, o Internacional que tinha de quatro empates, inclusive contra times pequenos, né? O Internacional terminou de patando agora na Sul-Americana contra um time horroroso. E a cobrança era muito forte. O Internacional não tinha Lampatrick, não tinha Enervalência. Então era um time pronto pra que o Bahia pudesse ganhar fora de casa. Então esse é o sentimento maior do torcedor fora, que foi um Bahia desarticulado no meio de campo. O Bahia tomou um gol de praticamente lateral. O segundo gol que o Bahia toma, o cara cobra o lateral, passa por todo mundo e sobe pra Wesley fazer o gol. Não pode acontecer situações como essa. O torcedor falou aí, tá certo, no Canu. O Canu ele vai, a bola alçada na área, ele vai pra não ganhar. Ele vai torcendo pra que o adversário erre, pra que ele não tome o gol, porque ele não consegue ganhar uma bola no alto dentro da área. Jogador nervoso, mal posicionado. O Juba jogando por ali também, não teve competência de matar as jogadas da equipe do Internacional. O Resende passa muito mal a bola, além de marcar mal também. É aquela coisa que a gente fala, é diferente. Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, onde você se supera, onde você toma a bola do adversário. O brasileiro é uma outra história. Os jogadores têm mais qualidade, apesar dessa qualidade não ter sido vista no Internacional de Porto Alegre hoje. Porque tava um time desarticulado dentro de campo, ainda não tem o melhor entrosamento, né? A gente sentiu isso no time do Inter. Mas o Resende, ele marca mal, ele sai mal com a bola. E o Bahia muito preso, o primeiro tempo tocando muita bola pra trás. Everton Ribeiro, Caio Alexandre, irreconhecível, né? O jogador que tem tanta qualidade técnica, talvez até por não ter os jogadores afunilando, atacando mais pra poder meter essa bola no ponto futuro. Então, muitos erros defensivos, muitos erros de ataque. Rogério Senne, que poderia também fazer as modificações corretas. Pô, Ademir no banco, bota Everaldo. Por que não Ademir pra dar mais profundidade, pra abrir mais, dar mais velocidade no ataque? Então, são detalhes que a gente procura uma resposta e não consegue. Então, assim, é aquilo que a gente fala sempre, o campo mostra pra todos nós o que é que o jogo tá pedindo. Se mostra pra nós, por que não mostra pro Rogério Senne? Agora, torcedor diz assim, ah, o primeiro jogo do brasileiro, já tá pedindo a cabeça do Rogério Senne. Torcedor, mude o argumento, não adianta. Rogério não vai sair. A não ser que o Bahia joga 15 partidas, perca as 15, aí tudo bem. Mas fora isso, muda aí a pergunta, pergunta outra coisa, porque ficar pedindo saída de treinador no Campeonato Brasileiro, começando agora, não vai rolar.